I'm happy with you, I feel you Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o DAT, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento eu vou trazer pra vocês aqui uma coisa que talvez vocês não tenham percebido Ou que vocês até não gostem, mas eu não posso deixar de trazer Isso aqui não é um easter egg, é apenas uma referência Como vocês podem ver, tem duas estátuas ali, com formato de cabeça de Lego É isso mesmo, galera E ali atrás, aqui nessa mesma localização, eu vou mostrar pra vocês um xadrez feito de Lego Então provavelmente essa pedra seja aquela pedra sabão, se eu não me engano Que é a pedra que faz as esculturas E aí como vocês podem acompanhar no comparativo que eu coloquei Era a cabeça do Lego ali Aí é o antigo Playmobil, também é uma linha da Lego Mas se você tiver menos de 20 anos de idade, provavelmente você não lembre dele Sei lá, do início do lançamento dele Então é assim, eu vou trazer pra vocês agora A parte de trás dessa casa aqui A gente tem aqui, aliás, não é nem na parte de trás É na outra casa, como vocês estão vendo Um xadrez de Playmobil, um xadrez de Lego aí Eu queria trazer pra vocês que é mais uma coisa aí, mais uma curiosidade Que tem no jogo aí O porquê que foi feito, eu não sei Essas pedras não são, não devem ser muito leves pra ser removidas Agora, quem joga também, eu não sei Se é aqui um xadrez Tipo eletrônico Que o cara manuseia através de controle E aí, por algum motivo Essas pedras andem e dêem um checkmate aí Então eu queria trazer pra vocês Eu vi no canal de um gringo, falei, achei bem legal Como vocês podem comparar a cabeça Igualzinha a cabeça de um Lego Desses modelos mais novos aí Então, é muito legal isso aqui Então é um xadrez aí de Lego aí Agora, foi o que eu falei Não sei quem vai ter força pra poder manusear umas pedras tão grandes Como vocês podem ver aí É a localização desta bagaça Quero aí mostrar pra vocês Pra que vocês também possam vir aqui Matar a curiosidade de vocês Então, desde já Eu queria falar pra você Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos Creio eu que alguns vão falar Que não tem redundância nenhuma Trazer um vídeo deste porte Porque não vai ajudar você em nada Mas muita coisa que a gente traz Não é pra ajudar você em nada É simplesmente pra mostrar pra você Que tem no jogo E pra que você possa desvendar Todos os cantos aí De Los Santos e região Então, desde já, meu Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nas suas bundas Gostosas e gordas E fui Aí eu quis aprontar Umas peripécias Colocar ali uma C4 Mas o negócio é indestrutível Nem moveu uma palha Não saiu nem fumaça direito A não ser da pólvora mesmo Da granada E aí E aí E aí Obrigado.